Agora vocês vão me ajudar com o seu Romualdo ou não? Vamos! Vocês estão muito quietinhas, duas mulheres bonitas não falam? Vou fazer o seguinte, vamos lá. Laysa, ajuda por favor, vamos lá. Você vai com a Laysa ou não? A Laysa vai te ajudar. Cadê sua esposa? Eu não trouxe sua esposa hoje. Cadê sua esposa? Hoje ela não quis vir. Ela não quis vir, a dona Luísa? Ela é meio assustada, tem medo. Ela é meio assustada, é? Tem medo de enfrentar a plateia aí. Eu acho que eu trouxe sorte pra ele hoje. Eu não sei, ela te deu cano hoje, hein? Ela gostou de você. Ela gostou de mim, certo? Gostou muito de você. Mas olha só, Laysa, eu queria até convidar você. Você já viu a Gigi? Não. Não viu a Gigi? Não. Então eu queria chamar a Laysa e a Michelle pra assistirem comigo. A Gigi tá quase pronta, olha só. Vamos ver. Quase pronta? Quero agradecer a... A Desamassa agradece a JJL que forneceu as peças de lataria pra Kombi e também a Apotecar que forneceu todas as peças de emborrachamento pra Kombi. Pois a Kombi Gigi é uma Kombi muito antiga e as peças são muito difíceis. Aí, Brunão, manda as peças. Calma aí, calma aí que tem mais, pô. Pera aí. Então, manda. E aí, Brunão, você tá sacaneando. Tem mais, olha. Usa essa força aí, pô. Tá pesado. Tá mais pesado ainda. Vamos lá. Nossa, tá pesado, hein? Pesado. Não é, Brunão. Caramba. Nossa, tá pesado, hein? Vamos, Brunão. E aí, Marcio, tá muito pesado isso aí? Tá pesado pra caramba. Deixa que eu leve isso aqui e vambora. Pô, mas sacanagem, só isso? O que você tá pensando? Será que vai dar certo? O senhor Romualdo não vai nem perceber, vai gostar. Você tem certeza? Então, vamos cortar logo. Ah, então pega a serra lá. Ah, então pega a serra. Agora vai, hein? Agora vai. Sai da frente, hein? Senão eu vou cortar vocês também, hein? Agora é o massacre da serra elétrica. Ah, 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 ah A Kombi, eu acho que ficou um pouquinho menor, tem problema? Acabaram com a minha perua. Mas tem problema? É só cortar um pedacinho, eu acho, assim. Não importa o tamanho, desde que ela venha pra cá. Não tem problema, eu acho que ficou pronta. Vamos lá? Tamanho não importa. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Ficou pronta? Não. Ficou pronta? Então tá bom, vamos lá ver. Aplausos! A Gigi tá pronta, vem cá. Finalmente, hein? Finalmente, seu Romualdo, vem comigo. Você tá feliz? Ficou pronta? Você vai poder hoje ir pra casa com a Gigi? Finalmente! Fecha o olho, seu Romualdo, fecha o olho. Você vai ficar muito empolgada. Eu queria agradecer, fazer agradecimento. Vai fazer, calma. Depois o senhor chegar... Peraí, fecha o olho aqui, cuidado. Alguém dá a mão pra ele que tem um degrau aqui, que ele não pode olhar. Pode fechar o olho, fala o degrau. Vem aqui, rapaz, vem ajudar. Não abre. Cuidado, fecha o olho, tem um degrau. Olha só pra baixo, só pra baixo. Olha o degrau, agora não abre o olho, não abre o olho. Não abre o olho, peraí. Calma. Nossa, ficou linda. A Gigi tá perfeita, hein? Pode abrir seu olho, seu Romualdo. Olha só que linda. A Gigi. Cara, é a sua. Nossa, que bom. Eu tô muito feliz. Tá feliz? Então vem olhar, seu Romualdo. Olha só que linda. Olha, aqui tem um caldo de cana. Tá linda, não tá? Olha que linda que ela ficou. Eu vou diminuir a Kombi? Não. Só deu uma compaixão. É não, só ficou um pouco, mas é que agora tá na moda, né? Você não é a Kombi, não. Hã? É a Kombi? É, a Gigi. Não conhece mais a Gigi? Sua mulher querida, sua... Jesus amado. Você não conheceu mais a Gigi? Não ficou bonitinha a Gigi? Mas tá linda. Você gostou da cor, seu Romualdo? Nossa Senhora. Eu não mereço tanto assim, não. Será? Vamos ver se o senhor consegue entrar. Vem por aqui, vem por aqui. Vem cá, seu Romualdo. O senhor não tá muito empolgado, não, hein? O senhor não tá parecendo muito empolgado com a Gigi, não, hein? Eu tô empolgado. Eu tô assustada. Por que você tá assustado? Pera aí. Olha só. Agora pode entrar lá. Pode entrar, pode entrar. Não, eu acho que tá meio pequena pra entrar. É que eu acho que cortaram um pedacinho. O que o senhor tá achando? Será que isso aqui é a Kombi mesmo? O senhor não gostou? Não, será que é a minha Kombi? É, Gigi. É a sua, ó. Você viu cortando? Fizemos até aqui um teto solar, olha. Tem teto solar agora. Nossa Senhora. É demais, não? Eu não sei, o senhor não gostou. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Ele não gostou, gente. Cadê o pessoal? Fizeram? O quê? Cadê o pessoal? Eles estão ali atrás, super felizes, estão escondidos. Quero agradecer a eles. Você quer agradecer, né? Então, tá feliz? Claro que eu tô feliz. Vai caber. Agora, onde será que vai caber o caldo de cana? Isso é a única pergunta que eu não ia. Onde será que ele coloca o caldo de cana? Acho que não sobrou muito espaço, não. Mas ele disse que ia dar uma voltinha com a gente quando ficasse pronta. Então. Podemos só dar uma voltinha, né? Podemos fazer um teste de drive com a mini-combi? Junto com o senhor? Não parece que está muito... O que aconteceu? Eu acho que ele está um pouco assustado, Luciana. Eu vou levar vocês. Ô, senhor Romualdo, o senhor não está muito feliz? Né? Fala a verdade. O senhor gostou da cor? É claro que eu gostei. O senhor também... Foi você que escolheu. Eu queria que eu faça choque, mas... Deixa eu entender uma coisa. O senhor não está me parecendo muito feliz. Eu estou muito feliz. Está um pouquinho... Está um pouquinho feliz. Onde que eu vou moer caldo de cana? Onde vai moer caldo de cana? Onde? Ele está mais preocupado com o caldo de cana do que com a reforma, né? Eu acho que a gente esqueceu da história do caldo de cana. Onde que eu vou moer caldo de cana? Olha, aqui tem umas caninhas aqui, ó. Só vou levar só a menina para passear. Claro, leva só para passeio. Olha aqui, o senhor Romualdo. Eu acho que agora o estilo vai ser diferente. É tudo menor. A cana é menor. Agora o senhor só tira as coisas... Ai, mini copos agora. Mini caldo de cana. É o mini caldo de cana. Então. Não? Está difícil. Aí ficou difícil, hein? Não, mas... Será que é bem docinho? Quanto eu cobrava o copo, assim, de caldo de cana? Cobrava e eu vou cobrar. Mas é que agora eu acho que diminuiu. É 2,50 o copo. E agora... Então, cobra a metade. Quanto é que pode cobrar esse aqui? 25 centavos. 25 centavos? Ô, senhor Romualdo. Mas aí, olha, pensa comigo. Agora você tira lá a máquina lá atrás, você bota um banquinho. Banquinho? É. Então? Vou moer com a mão. Cadê o engenho? É, eu não tinha pensado nisso. Mas não vai caber, será? Não tiver engenho. Não vai caber? Ó, ficou tão bonita que nem precisa ter engenho. É, então. Não precisa mais nem ter cana. Eu vou passear, eu vou fazer turismo com ela. Mas, senhor Romualdo, você não gostou da Gigi? Claro que eu gostei. Só que eles diminuíram ela. Diminuiu só um pouquinho. É pra fazer uma coisa mais... Agora é moderno essa coisa menor, senhor Romualdo. Eu não vou levar ela embora hoje, eu vou. Dá pra botar um semelhador de frutas, um suco de laranja, um suco de cenoura. Eu já vou levar ela embora hoje. Pode levar. Será que ela pega? Será que ela pega? Pega o quê? Hoje em dia... Eu acho que pega. Pega. Ó, é vintage. Eu tava querendo fazer turismo com ela. Esquecer de caldo e cana. Vou pedir, peraí. Ô, Michelle, você que é grandona, entra lá ver se cabe. Quero, ele falou que ia dar uma voltinha comigo. É, vem, Michelle. A gente tava conversando. Posso entrar? A esposa dele é bem ciumenta, hein? Posso. Não vai ter problema com a esposa. Então tá bom. Muito obrigada. Deixa eu ver. Se tiver, a gente vê o que faz. Ó, dona Luísa... O senhor levou a portada. Dona Luísa, a Sherry Stone tá na Kombi, hein? O negócio, as pernas da Sherry Stone tão na Kombi. Deu certinho aqui, senhor Romualdo. Santa Catarina é um estado bonito, hein? Viu? Já podemos fazer um city tour. O senhor conhece bem São Paulo pra me apresentar? Eu vim poucas vezes pra cá. Ih, tá. O negócio que tá com fogo, hein? E aí, senhor Romualdo? Sherry Stone? Sherry Stone? Tô longe de ser Sherry Stone. Sherry Stone. Vai lá dirigir lá. Você vai lá. Vambora. Sherry Stone, o senhor conhece a Sherry Stone? Tom. Você conhece? Conheço. E as pernas do Sherry Stone? Se eu Romualdo vai apanhar quando chegar em casa, viu? Eu posso até apanhar, mas vou ficar feliz. Posso ligar ela? Vou apanhar feliz. Pode ligar. Não, parece que não pode ligar, porque se eu saio andando aqui na nossa câmera. Obrigada.